Quanto de imposto uma empresa do Simples Nacional paga hoje em dia? Fica comigo após a vinheta que eu vou explicar pra vocês como funciona, quais são os impostos que a gente paga dentro do Simples Nacional. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Contabilidade Facilitada. Eu sou a professora Marina Kurtz, sou contadora e especialista em direito tributário e hoje eu vou falar pra vocês uma pergunta aí que é feita no dia a dia dos escritórios de contabilidade, pros contadores, quanto que uma empresa do Simples paga de imposto? Ah, eu quero abrir uma empresa, quanto que eu vou pagar de imposto? Primeira coisa que a gente precisa entender é que o Simples Nacional, ele não é um imposto, ele é uma forma de pagamento de vários impostos, vários tributos, né, com um percentual reduzido, não é o mesmo percentual que uma empresa do regime normal pagaria, mas são os mesmos tributos que uma empresa do regime normal pagaria, só que ela paga de forma simplificada, que aí a gente chama de Simples Nacional. Então, o Simples Nacional, ele é uma forma de pagar os impostos, né, os tributos com um percentual reduzido em uma única guia. E o cálculo dele, como é que funciona? Ele é calculado um percentual sobre o faturamento da empresa. Então, faturou, vai pagar imposto. Se não faturar, não paga imposto. Então, não tem pagamento de Simples Nacional se não tiver faturamento. E o pagamento do imposto vai ser conforme o faturamento da empresa, se ela vendeu, se ela prestou serviço, o que a empresa vai fazer, a soma total ali vai compor o faturamento dessa empresa, e aí que a gente vai calcular o imposto que ela tem que pagar por mês. Como que funciona para encontrar o percentual que vai ser pago aí de Simples Nacional? A primeira definição que deve ser feita é qual é a atividade da empresa. O que vai ser a atividade dessa empresa que vai ser do Simples Nacional? Ela é um comércio? Ela é uma indústria? Ela é uma prestadora de serviços? Por que tem que ser feita essa pergunta? Porque conforme a atividade, ela vai se enquadrar no anexo do Simples Nacional. O anexo do Simples Nacional, ele vai ter tabelas com percentuais ali de tributos diferente conforme as atividades. Então, por exemplo, a atividade do comércio, a gente enquadra no anexo 1. As empresas enquadradas no anexo 1 do Simples Nacional, que são os comércios, elas começam com um percentual de tributação no Simples de 4%. Esse é o percentual mínimo. Qualquer empresa que estiver iniciando a empresa, iniciando seu faturamento, vai começar a ir tributando esse 4%. E esse percentual, ele vai aumentando conforme o aumento do faturamento da empresa. Então, quanto mais ela faturar, provavelmente vai aumentar o seu percentual de tributação dentro do anexo 1, dentro dos percentuais previstos no anexo 1, que é do comércio. Ah, se ela vai ser uma indústria. A indústria, ela tem um tributo a mais, ela tem um IPI. Então, vai ter um percentual a mais que vai pagar de Simples Nacional. Então, ela vai começar com 4,5%. Aí, nós temos empresas prestadoras de serviços, que elas podem enquadrar em anexos diferentes. Pode ser o anexo 3, que começa aí com um percentual de Simples de 6%. O anexo 4, que tem alguns segmentos específicos, por exemplo, como construção civil, advogados, se enquadram nesse anexo 4, onde ele é um percentual menor do que o anexo 3, só que paga um tributo fora, que é o INSS da parte patronal, que é o CPP. Nós temos o anexo 5, que também são para prestadores de serviço, que daí começa com uma alíquota aí já alta, de 15,5%. Então, empresas do Simples, resumindo, pagam os tributos de forma simplificada, numa guia única, reduzida, percentuais reduzidos. E o que tem dentro dessa guia do Simples Nacional? Quais são os tributos que a gente paga dentro do Simples? A gente vai pagar contribuição social, imposto de renda, que empresas do lucro presumido, lucro real pagam. Vamos pagar PIS e COFINS. Nós vamos pagar ICMS ou ISS, vai depender da atividade da empresa. Nós vamos pagar o IPI, se for uma indústria, uma importadora, uma empresa equiparada, um estabelecimento industrial. Além desses tributos, nós temos o INSS da parte patronal, que seria o CPP. Então, todos esses tributos são pagos dentro da guia do Simples Nacional, com um percentual de tributação reduzido, que pode ser diferente conforme a atividade da empresa. Então, eu defino qual é a atividade da empresa para saber qual é o anexo do Simples Nacional que eu vou encontrar o percentual que eu vou pagar o meu imposto. Então, defini a atividade, eu defino um anexo. Lá dentro do anexo, eu vou encontrar o percentual que eu vou pagar. Então, como no exemplo do comércio que eu comentei com vocês, que é pago inicialmente 4% de Simples Nacional. Dentro desse 4%, está previsto todos esses tributos, o ICMS, PIS, COFINS, o INSS da parte patronal, o Imposto de Renda e Contribuição Social. E esses percentuais vão ser pagos em uma única guia do Simples Nacional. Se ainda tem dúvidas de como funciona esse cálculo do Simples Nacional, nós temos vários conteúdos completos da área federal, estadual, ICMS e ISS, especificamente falando do Simples Nacional na plataforma da Escola Contábil. Então, tem muito conteúdo que vocês podem estudar e se se tornarem alunos da Escola Contábil.